A Denise e a Joelma decidiram ir no Dia Nacional da Doação de Órgãos para uma missa e agradecer. Isso porque a Denise é prima da Joelma e doou o seu rim para que ela continuasse a viver. Até hoje não tenho resposta para isso, acho que é só a mão mesmo, é se colocar na dor do outro. Eu me sinto a pessoa mais feliz do mundo. A partir do momento que ela precisava, eu fiquei naquela dúvida, naquela vontade. Sempre dizia para os meus familiares que ia fazer, decidi e fiz. Hoje eu sou feliz comigo mesma. Hoje eu sou uma pessoa muito feliz, gratificante do que ela fez esse ato de amor por mim. Hoje eu tenho uma vida super normal, por quê? Porque ela fez esse ato de amor por mim. E eu só tenho a agradecer a Deus pelo sim que ela deu a minha vida. Histórias de vida e de renascimento, como a do Josmar, que é transplantado de fígado, e da Ana Patrícia, transplantada de rins. Eu fiz o transplante porque, numa endoscopia, foi descoberto que tinha uma alteração no fígado. E era cirrose, que nunca teve uma causa definida. Não foi hepatite, não foi bebida, mas existiu. Aí eu me inscrevi como receptor em Fortaleza, passei dois anos indo para lá, fazendo aqueles exames, até que no dia 31 de março de 2019 foi realizado o transplante. Graças a Deus apareceu o doador e a família consentiu e tudo deu certo. Eu descobri o meu problema renal quando eu tinha 30 anos. Aí eu passei três anos fazendo diálise e aguardando para fazer o transplante. Aí, de repente, a minha prima, que foi a minha doadora, chegou na minha casa e conversou comigo. Aí ela queria saber mais a respeito de como seria a doação. Então ela se dispôs a doar para mim. Graças a Deus, deu tudo certo. E agora está com quatro meses que eu fiz o transplante. Você se emociona? Muito. Porque hoje a minha vida mudou totalmente. Desde que eu descobri o problema, eu vivia todo o tempo muito fraca. Eu não conseguia fazer muita coisa, eu não tinha independência alguma. E depois do transplante, hoje eu tenho muito mais liberdade, eu sou uma pessoa muito mais disposta, me sinto mais forte. Graças a Deus, só tenho a agradecer por tudo que está acontecendo na minha vida. A missa de agradecimento, feita pela vida, faz parte da campanha Doi Órgãos, A Vida Precisa Continuar. E foi celebrada na capela do Hospital Getúlio Vargas. Faz anos que eu celebro essa santa missa. É a minha missa. Porque aqui eu só encontro amor. Encontro dor dos que perderam os seus. E encontro alegria de quem recebeu. Mas naqueles que estão doloridos, eles têm alegria, porque alguém deles é perpetuado em outros. Embora não conheçam quem recebeu e nem quem doou, mas há esse sentimento de gratidão. Então, eu celebro essa missa todos os anos, graças a Deus. É a minha missa para dizer que é muito importante pensar no outro. Que nós sejamos doadoras de órgãos, porque isso prolonga vidas, faz vidas diferentes, faz vidas agradecidas. Neste ano, foram realizados aqui no Piauí 127 transplantes de córneas e 21 de rins. E captações 11 de fígado. Esses são dados da central de transplante do Piauí. Os órgãos doados são encaminhados para pacientes cadastrados. Que aqui no estado, são mais de 700 pessoas que estão esperando um transplante. E aguardam em uma lista única da central de transplantes. É através da doação de órgãos que pessoas que têm problemas na visão, com déficit na córnea, elas conseguem, que não enxergam mais, conseguem voltar a ter visão. Pessoas que estão fazendo hemodiálise, conseguem sair da hemodiálise, ter uma vida próxima do normal. Pessoas que estão sem esperança alguma, que estão com insuficiência no coração, insuficiência no fígado, o fígado já não trabalha mais de forma eficiente, que estão deitadas no leito, sem nenhuma perspectiva de vida, elas conseguem voltar a ter perspectiva de vida, voltar a ter uma vida próxima do normal através do transplante. Então, melhora a qualidade de vida e aumenta a expectativa de vida também da população. O transplante foi um recomeço, foi o início de uma nova etapa na minha vida. Porque boa parte das realizações, que eu considero maiores na minha vida, foi depois do transplante. Depois do transplante, quando eu adoeci, minha filha tinha apenas um ano de idade, então o meu medo era morrer e deixar minha filha pequena. E depois do transplante, eu consegui acompanhar o crescimento dela, hoje ela já é formada, já é casada. Eu também consegui a minha graduação e pós-graduação, consegui muitas realizações depois do transplante, o que não teria sido possível se eu não tivesse realizado esse procedimento. E eu só tenho a agradecer a família doadora, que me deu uma segunda chance.